Fala, Garotube! Firmeza aqui quem fala, Luan Gamer. E bom pessoal, vamos continuar aqui com a sexta parte do detonato de God of War 1 remasterizado em HD para Playstation 3 no modo God Very Hard, né pessoal? Bora prosseguir aqui, sem mais, sem menos, né? Então, vamos nessa. A gente vai começando entrando aqui e vai ter umas coisas meio loucicas aqui, né? Meio uma doideira aqui, né? Vamos nessa. A música vai até mudar agora. Olha lá, porque essa musiquinha é meio triste, sabe? Meio depressiva, né? Vamos ver aqui, ó. Ele tem uma mulher, né? Se liga. Stay away, fique longe de mim. Olha, mais uma que tem medo do Kratos, né cara? Que pariu, né mano? Esse Kratos bota medo de todo mundo, mano. Impressionante. Kratos vazinho, quebra ele aí. Essa galera aqui é bem top, cara. Muito louco mesmo. Quebra aqui esse local aqui. Esses outros quadros aqui, né? Tem uns que dá pra quebrar, tem uns que não. Vou abrir aqui. Mais um de Gorgona. Olha, vários desenhos aqui. Uns espartanos. Parece uma mulher, né? Nossa, bem interessante aqui esse cenário mesmo. Até no teto tem desenho, velho. É cavalo ali, né? Não sei, não dá pra ver direito, velho. Não dá. Mas enfim, a gente não vai ter nada. Aqui outro bagulho pra quebrar, ó. Uns que tá com rachadura só quebrar, né? Que a gente consegue encontrar, pelo menos, alguma coisa, né? Vamos ver esses vasinhos aqui. Ah, e estratégia do combo, como eu falei pra vocês. Esse aqui é o nome desse ataque que eu dei. Eu apelidei pra poder ficar mais fácil pra vocês identificarem que ataque que eu quero usar, né? Enfim. Estratégia do combo, beleza, pessoal? Tem a mulher de novo, ó. Mulher, o que que você tem, minha filha? Mas não dá pra você não, mulher. Vem cá. Vamos correr atrás dessa mulher aí, porque ela tá doidona, né? Tá com medo de mim aí. Vamos ver o que ela tem, ó. Fique longe! Não! Não vou ficar longe. Eu te amo. Só que não. Mas sério, essa mulher é doidona, velho. É... Que da hora, velho, esse chão aqui, né? É doido, mano. Vamos pegar esse outro bagulho aqui. Racha dura. Ah, os mesmos desenhos, né? Basicamente. É... 827 Hedge Warps. 334 agora, né? Bom, vamos lá, galera. A gente quebra aqui esses vasos. Aqui vai ter, acho que um baú de vida ou poder, né? Exato. Alguns status aqui. Um cenário bem bonito, né? Vamos nessa. É... A gente vai ter que seguir aquela mulher, né, cara? Tá doidona, mano. Deixa eu só pular aqui primeiro. Porque tem umas coisas pra gente poder estar quebrando e checando. Aqui é uma porta, né? Portão de ferro. Baúzinho aqui. Aqui vai ter um baú também, opcional. A gente vai vir aqui depois, que vai ter algumas medudas aqui pra gente poder estar matando. Então, depois a gente vem aqui, beleza? Posseguindo pra cá. A gente sobe aqui. A gente pula aqui. Vamos quebrar aqui esses vasos, essas plantas, né? Quebrar aquele ali também, ó. Aí, conseguimos. E agora vamos ver aqui uma cutscene, né, cara? Vamos ver o que tá acontecendo, mano. Eu conheço quem você é. Eu conheço o que você fez. Monstro! Mas, nossa, cara, o que que essa mulher tem, tchau? Ela tá com muito ódio e medo do Kratos no mesmo tempo, né? Caralho, velho. A mulher tá doidona, né? Mas, enfim, agora se liga no que vai acontecer, né? Por burrice, né? Ela tá achando que o Kratos vai matar ela, só que olha quem que vai matar quem. Ai, meu Deus do céu, velho. Mas é burra pra caralho mesmo, né, velho? Toca essa musiquinha de tristeza no fundo. Deve tocar uma musiquinha de burrice, velho. Que, mano, a mulher queria que o Kratos matasse ela, mas ela vai lá e se mata, ligado? Também que foi sem querer, ela não sabia que ia morrer e tal, mas o Kratos não ia fazer nada com ela, né? Pelo menos eu acho, né? Enfim. É, a gente pegou aquele uma penalti... Eita, não! Não era pra eu me ter caído aqui, né? Porque eu ia checar um bagunhinho pra vocês, né? Porque ali, é... Deixa eu voltar lá rapidão. Beleza, voltando aí, galera. Coloquei até uma câmera rápida aí, pra vocês poderem ver o troço bem rápido aí, tá? Porque não ia ter condição, né? Enfim, aí vocês pulem aqui. Eu queria mostrar isso aqui primeiro pra vocês, né? É, passar por aqui. E vai ter essa... Essa passagem aqui, que eu não sei qual que é o nome disso, né? Não faço a mínima ideia. Que é aquela mesma coisa que tinha na primeira parte do Kratos, né? Que tinha naquele barco lá, que eles puxavam aqui. Só que está fechada, né? Esse hatch. Provavelmente isso deve ser a... Provavelmente se a palavra hatch deve ser o que realmente isso é, né? Na tradução aí eu vou ver o que é, daí eu já falo pra vocês o que realmente isso aqui é. É, porque eu não sei. E vocês viram que brilhou alguma coisa naquela mulher lá, quando ela caiu lá. E lá tem uma chave, que é pra gente abrir aqui. Nossa, meu irmão, você caiu lá e não pegou a chave, né? Porque eu queria só mostrar pra vocês que a gente tinha que vir aqui, tá ligado? Meio idiota, mas... Tudo bem. Vamos dar uma salvadinha aqui. Yes! Vamos vir pra cá aqui, ó. Vou salvar aqui. Tá bem distante já da gente, né? Vou deixar sempre assim, nesses bagulhos, né? E salvamos. Agora se a gente pular aqui, literalmente, né? Realmente a gente vai pular aqui. Aí checa aqui a mulher com R2. Né? Tem uma coisa no pocket dela, né? Que deve ser tipo no bolso, alguma coisa assim, né? Você vai pegar? Lógico que eu vou pegar. Então aperta Yes aí. Vamos nessa. You take the key. Você pegou a chave. Aí a mulher se matou aqui, né? Se suicidou. Essa mulher aí. Eu não faço nem ideia de como deve ser o nome dela. Acho que nem tá... Nem mostra o nome dessa mulher aí, né? Enfim, vamos nessa. Só que na volta agora. Agora que a gente pegou a chave, né? Olha lá. God of War imitando Silent Hill, né? Quando a gente pega alguma coisa importante, né? Vai ter coisa pra atrapalhar, né? Silent Hill é... Mano, é muito normal isso aí, né? Mas enfim. Isso deve ser normal de games também, né? Porque eu... Né? Enfim. A gente não vai poder quebrar o escudo deles assim, né? Só com espada normal. A gente vai precisar fazer aquele... Aquele espécie de... Aquela... Aquela correntada no chão que solta fogo, tá ligado? Ó. Destrou os escudos mágicos, né? É... Cortando com a pluma de Prometeu. Quadrado, quadrado, mas triângulo, né? Que a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso quebra os escudos mágicos deles, né? Nossa, que mágico, né? É tipo, né? Muito forte o escudo, tá ligado? Mas é forte mesmo, né? Porque o Querdos... Tem que fazer uma força do caralho pra fazer isso, né? Enfim, né? Então vamos nessa aqui. Só que é bom os escudos aí, ó. Sempre usando a estratégia do combo, né? Essa daqui, cara. Isso facilita muito, cara. Na moral, isso aqui facilita demais. É um dos ataques que eu praticamente vou mais usar. Desde detonado, né? Em todos os jogos... Em todos os detonados que eu for fazer do God of War, né? Vou usar basicamente esse ataque aqui em várias vezes, né? Como nessa. Então, ó. Bem facinho mesmo, ó. Aí vai nascer mais. Enquanto eles nascem, o jogo meio que buga e você pode dar dano neles mesmo com o escudo, ó. Mesmo com o escudo você vai dando dano, né? Mas não deu pra mostrar direito que eles já... Sem querer eu vacilei ali, mas de boa, né? Aqui, ó. Vários esquemas, estratégias, estratégias do combo e tal. A gente vai ser inimigos bem rapidão mesmo, né? Então essa é a nossa Blaze of Chaos. Vai, filha da puta. Vai. Vamos nessa. Aí, cara... Eita, porra. Tá canoviado. E ia mandar ele pro ar, mas tudo bem. Depois a gente pega esse baú se a gente precisar. Aqui, oito dos meduzas. Vamos usar aqui um poderzinho, ó. Vamos facilitar aqui pra gente. Não tô a fim de passar por sufoco não, velho. Deixa eu pegar você aqui. Você vai matar assim, ó. Sua amiga tá me atrapalhando ali, então... Perde a cabeça. Agora você vai pro ar, sua badia. Você vai pro ar. Vagabunda arrombada. Vai. Vem cá. Vagabunda. Putz ela, puta. Toma, viada. Já era. Quantos serve de Orbison nós temos? 443. Tem bem pouquinho, né? Porque a gente teve que upar, né? A espada no vídeo passado, né? Deixa eu pegar essa vida aqui, senão a gente se foge depois, né? Tem vários balsos nessa parte, então sem preocupação, né? Toma nessa. Subir aqui nas escadas. Acho que vai ter mais um carinha aqui, se eu não me engano. É, vai ter mesmo. Vai. Quebra o escudinho dele. Se no caso você ficar atacando ele com esse escudo, ele vai se irritar, né? O carinha e vai te dar uma escudada na cara, né? Porque é uma coisa não muito agradável, né? Enfim. Sai, viado. Para de mirar essa merda em mim. Agora vem vocês dois também. Vem cá. Ó, ó, ó. Na cara do outro, ó. Nossa, como assim? Passou, mano... Bugou, tá ligado? Mas de boa, né? Antes de cair aqui, porque quando vocês caem aqui vai ter duas medusas. Vem um para cá porque vai ter vários inimigos aqui, né? Matem para ganhar Red Warb, cara. Porque se não fosse por isso eu nem matava, né? Mas vão matar porque eu gosto de ser cruel. Preciso tirar da puta e ganhar Red Warb. Então... Ó, ó, tá vendo? Ó, o bicho tá com... Tá TPM, tá putinho comigo, então... Vamos acabar com a raça deles, né? Esses trambiqueiros de merda! Trambiqueiro! É isso mesmo, trambiqueiro! Caralho, filho. É que pariu, mano. Vai, moleque. Todo mundo se fuder aí, ó. Vai, vai. Já era. É trambiqueiro mesmo. Vai. Morre aí, filho da puta. Cara, que tem mais, mano. Vem cá. Espera aí, o cara terminar de nascer, tá ligado? Os caras já nascem adultos, mano. Só não devem nascer, né? Eles tão vindo do inferno, né? Como se puderam ver aí. Enfim. Outro baúzinho aqui. Vamos pegar também. Para a vida, porque se não a gente se lasca. E vamos prosseguir o caminho correto, né? Vamos cair ali, né? Quando a gente chegar lá. Aqui, ó. Preto duas minhas luzes aqui embaixo. Aí, ó. Pega uma aqui, ó. E já mata, né? Acho que são quatro ou três vezes para matá-las assim, né? Quatro vezes, né? Aí pega outra aqui também, ó. Já era. Bem facinho mesmo de estar matando elas nesse esquema. Bom, aqui como a gente não vai voltar mais aqui, já vou pegar esse baú aqui de poder. Vai estar completando ali o que falta. Vamos nessa. Subir aqui as escalas novamente. Vamos lá, Kratos. Aí, terminamos. Agora vamos nessa. Partiu. Mata esses carinha aqui. Morre, filho da puta. Nossa, arrombado. Atire essa flecha no seu cu. No seu cu, não em mim. Já era. Morreram aí. A gente perdeu um daninho, mas foda-se. Tá ótimo, né? Vamos salvar de novo aqui. Vai que dá merda. E eu tenho que matar esse cara de novo. Vamos salvar aqui mesmo. Foda-se. Ai, cara aí. Sem querer mexer no... Ah, é porque o controle tá com problema aqui, galera. O cabo do meu controle, como eu falei pra vocês em um vídeo passado, se não me engano, ele tá com maior contato. Sem querer eu bati ele no meu... Naquela partezinha do meu rack que tem o teclado e o mouse, tá ligado? Sem querer eu bati o fio aqui, daí desconectou. Mas tudo bem. A gente vem aqui. A gente já tem a chave, né? Aí aperta aqui. Você vai usar a chave. Lógico que eu vou usar, né? Aperte yes. Vai destravar aí a tranca, né? Olha essas gramas aqui. Nossa, tudo bugadão, né? Enfim. Vou pegar aqui e vamos abrir isso aqui. Isso aí, coiça. Agora se a gente cair aqui... Abrir esse portãozinho aqui, né? Que é outro atalho. Só que... Não sei por que tem esse atalho, porque a gente não volta mais aqui, né? Ah, quer dizer, na verdade a gente volta, só que não sei por que esse atalho aí, cara. Eu não vejo necessidade de nenhuma de usar isso aí, né? Que era aquela porta que a gente não conseguia abrir porque a manivela, né? Se você estava do outro lado, né? Nossa, mas não sei, velho. Vou salvar de novo. Vou salvar de novo, velho. Só pra garantir, tá ligado? É bem rapidinho salvar, cara. Então tá de boas. Vai logo. Aí foi. Vamos prosseguir aí, galera. Aguinha, aguinha, aguinha. Aguinha. Vamos nessa. Tem uns carinhas ali. Go, 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 nada, cara. Porque se fudeu aí. Provavelmente foi o Aerith que jogou essa bagaça aí, né? Esses Spartans foram aí, go, 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 vai, 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 né? Mas acabaram se fudendo no final das contas, né? Então... Só lamento, né? Meus péssames pra você, né? Enfim. Nossa, quase o Aerith foi essas rachadas aqui, né? Caralho, mano. O Aerith tá destruindo realmente tudo, né? Mesmo que ele não esteja perto daqui, tipo... Nesse local, ó. Tremendo tudo aí, mas... É um caralho gigantesco, né? É um deus da guerra, né? Vamos abrir aqui esse portão que é bem pesado, ó. Por isso até dá uma... Demora até um pouquinho mais pra abrir ele porque é bem pesadinho mesmo, né? Então... Ai... Vamos nessa, galera. Rooftops of Athens, cara. Não se faça nem ideia do que é rooftops. Mas provavelmente vou deixar uma legendinha pra vocês saberem o que é, né? Alguma coisa aí de Atenas, beleza? Destruir aqui os objetos. Pode estar ganhando a Red Orb. Foguinho ali, né? Incêndio, como sempre, né? O Aerith ali, ó. Destruindo tudo. E alguns carinhas ali do mal lutando contra os espartanos, né? Os zumbis lutando contra os espartanos, né? Amigos companheiros do Kratos, né? Estão lutando aí, tal. Enfim, né? Os caras até lá embaixo tinha, velho. É... Bom, aqui vai aí o tutorialzinho de como você pula de uma... De uma parede pra outra, né? Só se você chegou aqui, só apertar X, né? Duas vezes, pular. Né? Só se você virar o Querds e pular, né? Facinho. Vai escalando aqui. Tem mais carinha aqui, não tem como atacar, beleza? Vai ter uma... Porra louca aqui e tal. Vamos atacar aqui. E a gente pula aqui. Esses dois baús aqui, por enquanto, não vai ser necessário, né? Mas acho que depois, daqui a pouco vai ser, porque... Vai ter alguns inimigos novos, meio chatos aqui, né? Já estão ligados, né? Já estão ligados, né, velho? Né, meu velho? Vamos nessa. Beleza, então, galera. Vamos enfrentar aqui os Rats of Athens, né? O nome desses bichos aqui. Que são os Espectros de Atenas, né? Que são essas caveiras aí, né? Esses zumbis caveiras aí que estão atormentando aqui. E eles podem estar debaixo da terra, ó. Mano, esses bichos aqui... Ai, caralho! Meu Deus! Mano, esses bichos são muito chatos. E tira dano pra caralho, como vocês acabaram de ver aí, ó. Tira muito dano mesmo, só que é bem simples de matar. Um já morreu aqui, ó. Ó! Ó! Já era, filha da puta. É bem fácil de matar, só que eles tiram muito dano, velho. Isso que é foda. Mas nesse modo aqui, no Very Hard, não tem como você não levar dano, cara. Olha! Gente, eu vou morrer, velho. Vou vacilar. Se eu... Se eu ficar só no vacilo aqui, eu vou morrer, velho. Ela já morreu também, ó. Bem facinho, mas... Toma mais cuidado pra não levar muito mais dano. Pra não levar mais dano, porque senão eu vou morrer, velho. Aí matei outro... Ah, eu confundi com a caveirinha, velho. Porque ela se pode apertar a bolinha em qualquer momento. Esse aqui não. Esse aqui, se cuidar legionário, tem que esperar aparecer bolinha pra você apertar. É diferente, né? Tipo, daqui a pouco vai aparecer bolinha neles, aí a gente aperta. Caralho, mané! Aqui, ó. Pra aparecer bolinha, mata... Mata essa cidade da puta, velho. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Cara... Ah, tem vida ali, velho. Tem vida ali, tem vida ali. Tem vida, tem vida, tem vida. Eu vou ter que pegar, velho. Eu vou ter que arriscar. Pera aí. Não, eu vou matar eles primeiro, na moral. Acabei de quebrar essa passagem aqui que tinha aqui, ó. Não, meu Deus, velho. Se eu não tivesse pegado aqui... Se aquele... Que lorbezinho pequeno de vida não tivesse vida até mim, mano. Eu ia morrer, com certeza. Ah, e tem arqueiro aqui também, cara. Ah, ai, ai. Vou matar esse primeiro aqui também, ó. Mata essa cidade aqui só pra garantir, ó. Porque senão eles vão matar a gente, velho. Vai nascer mais aqui. Só que como a gente tá em uma situação muito, muito, muito tensa. Vai, 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 vai. Aí, consegui. Já era, já era, já era. Existe. Já consegui recuperar a minha vida. Agora é só matar esse filho da puta aí, beleza? Vai nascer outro ali, né? Só matar. Só matar pra encher o nosso saco, né? Vai. Morre aí, cuzão. Já era. Quebrou os intérpretes aqui, né? Objetos. De madeira e tal. Beleza. É naquela passagem que a gente já tinha quebrado, né? É... A gente vem pra cá e pega... Abre esse balco que acho que vai ter pluma de fênix, se eu não me engano, né? Não, olho de gorgon. Cara, eu sempre me confundo, velho. É foda isso, mano. Mão raiva, velho. Tá bloqueado por enquanto ainda, né? Então, vamos nessa. A gente sobe aqui. Nossa, cara. Olha isso aqui, velho. Tudo sendo destruído. Os templos, tudo destruído, né? Mas vamos nessa. A gente vai salvar essa cidade ainda, cara. Ainda dá esperança, né? Então vamos nessa aqui, ó. Bom, a gente vai enfrentando esses espectros. Só que tem que ter cuidado que já vai aparecer um ciclope aqui. Ele vai escalar esse... Ah lá. Ele vai escalar aqui. E é o enforcer, né? O executor. E tira bastante dano também. Principalmente que você dá aquela rasteira lá, velho. Aquela rasteira do capeta, velho. Ela tira muito dano mesmo, então. Dá bastante cuidado. Então levar aquela rasteira. Aqui vai soltar a bola de espinho, né? Ai, caralho. Não! Fica bem longe do ciclope, velho. Na moral. Senão ele vai acabar matando a gente aqui, ó. Os caveirinhos aqui é tranquilo de matar, ó. Levanta ela aqui, ó. Vai, vem cá. Vadia. Vem cá, ó. O cara é bem tranquilo, ó. Bem tranquilo, mas... Ai, ai, caralho. Deixei que ele ia dar uma rasteira, velho. Aquela rasteira dele é quase mortal, velho. Ele, tipo, move o corpo dele bem rápido pra cima da gente, então. É muito chato mesmo, velho. Morre, velho. Essas caveiras do demônio. Sai daqui, velho. Não! Olha essa rasteira que eu falei pra vocês, mano. Isso se pegasse em mim, tiraria muito dano, velho. É, mais que a metade da vida, se não me engano, velho. Tá fugindo esse ciclope. Só que se a gente matar esse... Ai, caralho. Se a gente matar esse ciclope, já vai aparecer outro, né? Aí, ó. Bolinha. A gente aperta aqui. Ó o Ars ali no fundo, vocês viram, mano? Passando ali. Gigantão mesmo, né? Vamos nessa. Morreu. Já vai aparecer outro daqui a pouco ali, ó. Mano, quantos Orbs, mano. Né? Vai aparecer outro ciclope ali. Nossa! Cara! Pegasse em mim, mano. Ia ficar muito puto contigo, cara. Eu já tô puto, já. Ia ficar mais ainda, ó. Isso aqui ele demora pra atacar. Ele taca a bola de espinho no chão. E isso aqui dá pra gente dar muito dano nele, ó. É muito burro esse ciclope também, né? Ó lá, ó. De novo, cara. Não! É. Você foi inteligente porque quase que pega em mim. Mas tudo bem. Morre, sua caveirinha chata, véi. Vai, Specs. Morre aí, tio. Toma, na cara, cuzão. Perdeu até a cabeça, mano. Sai! Caralho, véi. Pegou em mim, praticamente já era. Bolinha aí, ó. Vamos nessa. Bolinha. Bolinha. Chus. O quadrado. Já era. Agora é só eu e você, caveirinha. Vem, Specs. Vem. 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 Levanta aí. Fusão. Vem. Já era. Mal que fácil, véi. E vai desbloquear aí os bagulhos. Terce. Beleza, então, pessoal. Eu só parei de falar pra tocar essa musiquinha épica. Preciso ouvir aí direitinho, né? Enfim. Bom, deixa eu só dar mais uma checadinha por aqui. Só pra, ó. Pra se garantir que você quebrou tudo e pegou tudo que é importante aí, ó. 1.200 headorbs. Nossa, eu já ia falar 1.200 peçetas, véi. Tô confundindo com o Resident Evil agora. Eita, ó. Vou aproximar ali na tela, cara. Olha os carinha lutando ali, mano. Olha, tem gente lutando por todo canto, né? Ali também, ó. Enfim. Bom, vocês vêm por aqui, ó. Tem uma passagem secreta aqui, ó. Esse desenho aqui vai ter dois baús, beleza? Eu não sabia disso quando eu tava gravando aquele detonado antigo. Aê, carai! Completamos seis plumas de fênix, né? Seis penas. Vamos aumentar aí mais a nossa magia. Planos um pouquinho, né? Vai até a barrinha de vida, né? É, fica equivalente ali, né? Esse baú de... Hard Orb estamos com 1.290 agora, né? Caraca, só aquele baú deu 90, mano. Quase 100, mano. Boa, mano. Muito bom. Bom, agora que a gente bloqueou tudo, a gente vai prosseguir por aqui, né? Obviamente. Antes disso, eu só vou dar mais uma olhadinha no tempo do vídeo de novo. 20 minutos, daqui a pouco eu paro. Esse vídeo não vai ficar muito longo não, tá, galera? Porque eu já gravei muito hoje, né? Tô gravando esse vídeo no dia 24, né? O mesmo dia que eu tô gravando aqui a parte... É, a parte 4 e 5. Tô gravando a 6. Então eu já tô bem cansadinho já de gravar. Então, esse aqui é, tipo... É a voz, tem que falar muito e tal. Daí cansa um pouquinho, né? Mas eu vou gravar mais um pouco. Aí depois eu paro o vídeo porque já... Realmente já tô gravando bastante já. Aproxima os carinhas aí, ó. Meu, véi. Se fuderam. Se fuderam muito, cara. O cara falou, go, go, go. Ares tá quebando a cidade. Sua cidade já era. Puta merda. Se fuderam. Mas é isso aí, galera. Pega todos os baús, quebra todos os objetos aqui. E vamos seguir ali pra frente, beleza? Vai ter esse... Essa fornalha aqui, né? Esse fogão aí, né? Enfim. Um baúzinho de vida aqui. Mas enfim, vocês pulem aqui. Que aqui vai ser meio complicado porque a gente vai ter que passar por algumas barreiras. E vai ter vários arqueiros, ó. Vai ter esses pilares. E a gente vai ter essas gramas pra gente poder ficar... Pra gente poder tá escalando. Só que vai ter alguns arqueiros que vão atrapalhar. Então nem pulem. Nem tentem pular pro outro lado porque acho que eles vão atrapalhar muito. E a gente pode acabar caindo ali e morrendo, né? Se vocês passam pra cá, né? Aqui eles não vão poder acertar. Porque tem aquela... Aquela mini ponte ali de madeira atrapalhando neles. Então eles não vão poder acertar, beleza? Vamos abrir aqui esse portão, né? Esse portão de madeira. Vai aparecer alguns espectros. Aqui, ó. Só dois só. A gente mata facinho, né? Rapidamente, ó. Olha lá. Já era. Agora vem você. Seu filha da puta. Vem cá. Ó, ó, ó. Não deu pra pegar, mas tudo bem. Vai. Mano, eles são muito viados esses bichos, velho. Tô tentando na parede, velho. Quer dizer, no chão. Pra que fazer isso, velho? Sabe que não adianta nada, filho da puta. Já era. Já morreu. Toma na cara, velho. Vamos subir pra cá e já mata os arqueiros aqui. Porque... Ai, cara. Eita porra, mano. O cara ia... Tipo, o arqueiro, o ataque dele na mesma hora que eu ia do ataque. Tipo, ele morreu e eu levei dano, velho. Caralho, mano. Essa foi épica, mano. Que pariu, velho. Ai, de boa. Morre aí. É porque se você não matar os arqueiros, você não consegue passar. Aí, em vez de você ter que dar a volta de todo mundo naquilo aí, é só você vir aqui e apertar R2 e derrubar essa mini ponte aqui de madeira e vir pra cá, beleza? A gente vem pra cá aqui agora. É... 1486 pesetas, né? Vamos nessa aqui. Pula aqui. Aí vem pra... Eita porra. Vem pra cá. E pula aqui também. Ai, eu vou usar esse esquema aqui, senão... Olha, eu achei que ia cair, velho. Eu acho que ia cair, mano. Se eu não usar esse esquema aqui, né? Enfim. Tô pegando fogo aí, mano. Caralho, o bagulho tá tenso mesmo, né? Enfim. Vamo lá, galera. Bom, nessa parte aqui vai ter puzzle. E vem um puzzle bem complicadinho. É um puzzle tipo de... Um puzzle de meia hora, por exemplo, né? E eu não vou fazer nesse vídeo, galera. Aqui a gente vai depois, no vídeo que vem e tal, porque... A gente vai aqui primeiro porque ele tem save e algumas coisas pra quebrar também, ó. Nossa, tem um... Tem um vaso atrás do baú, mano. Que merda, cara. Que esconderijo bosta, tá ligado? Se bem que eu quase nem... Eu praticamente não ia ver ele, mas... Por sorte eu vi, né? Ele era bem pequenininho mesmo, então... A gente só vai quebrar esses status, essas coisas aqui. Eu já encerro o vídeo e a gente posta no próximo, beleza? Porque realmente, senão vai ficar muito longo, beleza, galera? Quebra aqui tudo aqui, ó. Olha, muito Red Orb, cara. Muito bom isso aqui. E rende bastante, cara. Essas status aqui, semi-quebradas, a gente termina de quebrar. Sem problema nenhum. Aqui vai ser outro vasinho. Então, basicamente, é isso, galera. Salvar aqui o jogo mais uma vez. Na última vez, prometo que é a última vez desse vídeo, né? Vamos salvar aqui de novo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, beleza? Conto sempre com o apoio de vocês, beleza, galera? Tamo junto aí. Até a parte 7. Abraço do Luzudão, do Luan Gamer. E... Fui! Tchau, 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 tchau.